E um dia, único na história do Brasil, votaremos hoje a Nova Previdência. Nova Previdência, já! Como a oposição tá fazendo, é uma vergonha. Fazer leitura de ata, chega de opção. A antena de e-mails que recebemos no nosso gabinete. É uma hipocrisia ouvir o PT aqui que veio defender o Dilma Rousseff com a reforma da Previdência. Parar de mimimi. O novo, portanto, está preocupado com a reforma da Previdência, não com a reforma do sítio, nem com a reforma do triplex, seu presidente. Tenho 100 reais dentro dessa xícara, que representa o total gasto com Previdência no Brasil. Sobram uma nota de 2 reais e uma moedinha de 1 real. Isso é música. Você tem uma juventude no Congresso que percebe. Eu tô absolutamente confiante na participação dessa turma. É simplesmente um ato correto e honesto. Muito obrigado, seu presidente. Seu presidente, pra orientar... A oposição exigiu a leitura da ata da reunião de ontem. A tarefa coube o deputado Marcel Van Hatten, que deu ritmo acelerado para a leitura. Regimento interno acerca da possibilidade de presidente por consulta prévia ou plenária... Pela ordem, presidente. Tá muito rápida a leitura da ordem. Não, deputado, tá muito lenta. Pode seguir. Parece corrida de cavalo. Boa tarde a todos. Como vocês sabem, o povo apresentou uma emenda a continuativa para reenquivir o Estado e o município da reforma da Previdência. Agora é hora de votar a favor da nova Previdência. Aqui na nossa mesinha. Livre lá. Vamos lá. Meu número parlamentar. Declaro eleito para o cargo de segundo vice-presidente, deputado Marcel Van Hatten, pelo novo do Rio Grande do Sul. Porque é a primeira oportunidade que eu tenho de estar aqui representando. Presidente, agora seis e meia da manhã, saindo aqui da Argentina. Sexta-feira. Aqui é para respeitar o povo. E o povo quer a defesa da Lava Jato. Tanta gente aqui dentro está disposta a investir para defender corrupto. Precisa ser investigada essa inconstituição criminosa. Precisa fazer com que os ministros do Supremo reflitam. Eu vou ter a oportunidade de, no Congresso Nacional, votar a prisão em segunda instância e mandar o Lula de volta para a cadeia. Eu vou ter essa emoção. Não existe cláusula Petra dando direito à impunidade nesse país. Foi apenas para quem? Para quem tinha muito e para quem tem muito dinheiro. E que esta casa nada fazer até que seja aprovada uma PEC. E a nossa frente parlamentar vai trabalhar imprensavelmente para que elas sejam aprovadas. E o vencedor nessa categoria é o capitado Marcelo Mancardo. Meio ano a dois anos de cadeia por algemar um bandido. Isso é um atu. Revelou-se o resultado de uma votação antes da sua conclusão. Podem dizer o que quiser. Aqui ninguém é bobo. Que é pelo bem da maioria dos brasileiros. Que é de um povo honesto, trabalhador, que não aguenta mais a chaga da corrupção, da incompetência. Faz mais do que isso. Que lamentavelmente acaba sendo cancelado por decisões de mesa diretora do Congresso Nacional. Tivemos há pouco o ministro Sérgio Moro para pedir o veto integral ao projeto de lei de abuso de autoridade. Para que essa obra saísse, anunciar a conclusão dessa obra. Uma fiscalização e controle. BR 392 116, lá na Zona Sul do Rio Grande do Sul. Deputado Marcelo Van Helsen. Hatten. Não, tá aqui. O deputado Van Hatten. Van Helsen, caçador de vampiros. Dinheiro público gasto para imprimir santinho, para pagar bandeiraço, quando tem gente morrendo em fila de hospital. Nós fizemos as campanhas mais baratas deste parlamento. E desafio a vir me desmentir aqui na tribuna. Ainda querem mais 400 milhões que faltam na segurança, na saúde e na educação. Para ir para a propaganda partidária obrigatória na TV? Que cara de pau. Uma economia, senhor presidente, de meio bilhão de reais aos corpos públicos, graças aos cálculos que nossa assessoria fez. O novo continua com a mesma posição de ser contrário a uma reserva de mercado, a presidiário, subsidiado com dinheiro público. Se votarmos a favor deste membro e aprovarmos, é o fim da passagem barata no Brasil. Vai acabar e o povo vai parar de voar. Completamente anti-liberal, anti-econômico. E agora o governo está orientando a derrubada do veto do próprio presidente Bolsonaro. O FGTS rende menos do que a inflação. Quando a gente fala das incoerências do PT, ficam loucos, descontrolados. Onde estava o PT e a esquerda quando o Lula disse que foi ao Gabão aprender como ficar 36 anos no poder? Quando o Dirceu disse que queria tomar o poder. Quero acabar com a sessão na quinta-feira. Nossa assessoria está aqui sendo paga com dinheiro público. Nós estamos sendo pagos com dinheiro público. A luz aqui é paga com dinheiro público. Estamos aqui para debater. Não podemos tolerar a censura à imprensa e aos meios de comunicação. Foi o STF por meio de uma gambiarra jurídica. A regra do jogo no Brasil inviabiliza o processo democrático com toda a liberdade que deveria ser garantida ao seu cidadão. Porque a própria mídia está dando pouca importância a este caso. Esta comissão de direitos humanos, em casos muito menos graves, está repleta. Aliás, tanto o nazismo como o fascismo, ideologias totalitárias, são rebentos do comunismo. Incluindo, inclusive, eventuais homenagens a Cuba que mata o seu povo. Cuba não tem governo. Cuba tem uma pleia de ditadores. Estamos aqui agradecidos com o povo brasileiro. Este não é tapo. Eu vou dar uma foto com toda a imprensa. O Maduro hoje, depois de visto tudo o que aconteceu, poderia muito bem estar defendendo um Hitler do lado do nazismo ou um Stalin no lado do comunismo. Nós defendemos o direito de defesa do cidadão, do agricultor. E hoje, muitas vezes, é morto como um gato. Quem é armado, muitas vezes, é o criminoso. Inclusive, os bandidos do MST. Finalmente revelar que estavam inscritos em contratos secretos, investimentos do Postales e títulos da Venezuela. E eu só não dormiria tranquilo se eu fosse petista. Mas não, sou do Partido Novo que está encaminhando. Tudo sim.